Os principais momentos entre os julgamentos da semana no plenário do Supremo Tribunal Federal. É o Plenárias que está começando agora. Hoje com os destaques das sessões dos dias 20 e 21 de março de 2013. Carina, sessões que foram caracterizadas por um amplo leque de temas abordados. Teve apresentação de denúncia em inquérito, direito tributário. Muita matéria mesmo nas sessões plenárias, tanto da quarta como da quinta-feira. Eu diria que os ministros passaram por vários temas do direito, como direito penal, no recebimento de uma denúncia contra um parlamentar federal e a rejeição de outra denúncia, por razões que a gente vai explicar no programa de hoje, passando por matéria de direito administrativo também, questionando uma decisão do Tribunal de Contas da União sobre convênios firmados pela GEAP e outros órgãos do governo federal. Também direito do trabalho, dispensa sem justa causa por empresa pública e sociedade de economia mista. Precisa de fundamentação, de motivação. Esses são temas, auxílio moradia, por exemplo, para juízes classistas, que não existem mais no ordenamento jurídico, mas no período em que eles exerciam a sua atividade, havia um auxílio moradia que era concedido também aos juízes togados da Justiça do Trabalho e eles reivindicavam esse auxílio também, foi tema no Supremo Tribunal Federal, nesta semana, nas sessões de quarta e quinta-feira. E vamos fatiar os temas, portanto, começando com os destaques da quarta-feira, ICMS Desembaraço Aduaneiro é o tema principal, o voto vista do ministro Dias Toffoli no Recurso Extraordinário 559.937, relatora ministra Ellen Grace, já aposentada, as partes União versus Vernice Tec Limitada. O recurso foi apresentado para contestar um acórdão do TRF da quarta região. Este acórdão, por meio dele, foi declarado em constitucionalidade de uma expressão, acrescido do valor do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e sobre Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação e ICMS, incidente no Desembaraço Aduaneiro e do valor das próprias contribuições. Isso consta da Lei nº 10.865, de 2004. Teria-se ultrapassado aqui, segundo a argumentação, os limites do conceito de valor aduaneiro. O argumento da União é que o ICMS cobrado do contribuinte, diferente do que acontece no IPI e estaria incluído no valor total da nota fiscal de venda, compondo o preço da mercadoria ou do serviço, de modo que integraria a receita bruta e o faturamento. Nós tivemos a apresentação, ou melhor, o retorno desse julgamento, por meio, como já dissemos, do voto vista do ministro Dias Toffoli, que acompanhou o voto da ministra relatora. Sr. Presidente, eu estou acompanhando a ministra Ellen Grace. Vou pedir para o auxiliar a distribuir o voto. Mas aqui se trata da PIS com fins de importação. A Constituição, no 149, parágrafo 2º, inciso 3º, a linha A, deixa claro que poderá ter alíquotas baseadas a de valor, entendo por base o faturamento a receita bruta ou o valor da operação. E no caso de importação, o valor aduaneiro. O que que fez a legislação? A legislação atacada aqui estabeleceu o valor aduaneiro, abre aspas, acrescido do valor do imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias. A ministra Ellen Grace glosou essa parte do dispositivo, entendendo-o inconstitucional. Eu estou acompanhando a sua excelência, trago o voto por escrito. Se for necessário, faço a leitura, mas eu estou distribuindo. A senhora está acompanhando a relatora? Acompanhando a relatora. Então, para declarar a inconstitucionalidade da expressada. Ministro... A conclusão da ministra Ellen foi a seguinte. Ante todo o exposto, reconhecendo a inconstitucionalidade da parte do artigo 7º, inciso 1, da lei 10.865, 2004, que diz, entre aspas, acrescido do valor do imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestação de serviços de transporte interestadual intermunicipal e de comunicação ICMS, incidente no desembaraço aduaneiro e do valor das próprias contribuições, fecha aspas, por violar o 149, parágrafo 2º, 3A, acrescido pela emenda constitucional 33-2001, nego o provimento ao recurso extraordinário. Aos recursos sobrestados que aguardavam a análise da matéria por este STF, aplica-se o 543B, parágrafo 3º do CPC. Estou acompanhando, senhor presidente. Carina, esse foi o resultado, a tese vencedora, digamos assim, da relatora, portanto, acompanhada pelo ministro de Astófolio no Voto Vista e acompanhada também por outros ministros. É, por votação unânime, eles acabaram julgando inconstitucional o dispositivo, como o próprio ministro de Astófolio falou, nessa versão que acabamos de verificar, e também os ministros, com isso, afastam mais uma operação de importação em que não pode haver a incidência do ICMS. Segundo a ministra relatora, a ministra Ellen Grace, que já havia proferido o seu voto, nesse valor aduaneiro já estariam incluídos várias circunstâncias, como o valor do frete, o valor frete para renovação da marinha, o adicional, o IOF, imposto sobre câmbio, enfim. Vários outros impostos já estariam incluídos nesse valor aduaneiro e o ICMS seria um adicional inconstitucional. Então, nesse sentido, afastaram a incidência desse ICMS na base de cálculo, tanto desse valor aduaneiro como físico-fins. Outro destaque da quarta-feira, dessa vez o tema é demissão na empresa brasileira de Corridos e Telégrafos. Interessante porque é um caso de demissão, mas que se transformou em um recurso extraordinário, portanto, um caso de repercussão geral. Aqui o tema voltou ao plenário do STF, por meio do voto vista do ministro Joaquim Barbosa, no recurso extraordinário 589.998, relator ministro Ricardo Lewandowski, Empresa Brasileira de Corridos e Telégrafos, SET, versus Humberto Pereira Rodrigues. O RE foi apresentado contra a decisão do TST, Tribunal Superior do Trabalho, que entendeu como sendo inválida a demissão de empregado da Empresa Brasileira de Corridos e Telégrafos por ausência de motivação. O fundamento é de que gozaria a ECT de garantias atribuídas à fazenda pública. Karina, neste caso, a discussão sobre se os empregados da ECT possuem o benefício ou não serem despedidos sem justa causa, sem motivação estaria extrapolando o caso único desse trabalhador, não é isso? É. Aqui a discussão era saber, por exemplo, qual era o regime jurídico que deveria ser aplicado e se esses servidores, como os ministros, acabaram decidindo, se eles gozariam de uma estabilidade, se necessitaria de um processo administrativo disciplinar para se fazer essa demissão. Os ministros, no julgamento, acabaram decidindo, na verdade, uma situação que é consolidada até pela doutrina, as empresas públicas, como é o caso da empresa de Correios e Telégrafos, e as sociedades de economia mista são órgãos, na verdade, são empresas e sociedades regidas pelo sistema chamado regime jurídico híbrido. Elas são regidas ora pelo direito público, ora pelo direito privado. No que se trata desses empregados, dessas empresas públicas e sociedades de economia mista, nós temos os chamados empregados públicos, que eles são contratados por meio de concurso público, mas essa relação é contratual, baseada na CLT, na consolidação das leis do trabalho. E, no caso dos servidores públicos, também contratados por meio de concurso público, o regime que se aplica a ele é o regime público estatutário. As regras são previstas na Constituição, em leis específicas e não se aplica à CLT. Aos servidores públicos, eles gozam da chamada estabilidade e os empregados públicos não. Então, nesse sentido, os ministros decidiram, embora não haja necessidade de um processo administrativo disciplinar para se fazer a dispensa deste empregado público, nessas empresas públicas, sociedades de economia mista, é necessário, sim, que haja uma fundamentação acerca dessa dispensa. Ainda que ela seja sem justa causa, há de haver uma motivação que vai, de uma certa forma, dar um caráter de idoneidade dessa dispensa. Então, nesse sentido, os ministros julgaram parcialmente procedente o recurso para esclarecer, inclusive, que a estabilidade, ela só é alcançada para os servidores públicos estatutários e não esses empregados públicos de empresas públicas e sociedades de economia mista. Vamos rever o voto do ministro Joaquim Barbosa, que, sendo voto vista, acompanhou o voto do ministro relator. Vamos rever. A solução, portanto, tal como preconizada no voto do eminente relator, está na obrigatoriedade, tão somente, de motivação do ato de dispensa. Em outras palavras, a demissão do empregado e das empresas estatais deve estar fundamentada e justificada, sejam quais forem as razões para o rompimento do vínculo trabalhista. Assim, existente a motivação do ato de demissão, será possível, eventualmente, ao empregado, insurgir-se contra este ato e, por conseguinte, poderá o Poder Judiciário exercer o controle da legalidade da demissão nos estritos limites da sua competência. Friso, tratar-se de homenagem aos princípios da moralidade, da impessoalidade, da publicidade, da transparência. Deixo bem claro que não estou, em nenhuma hipótese, reconhecendo a estabilidade do artigo 41 da Constituição a esses empregados de empresas estatais. Nesse ponto, deve prevalecer, a meu juízo, a jurisprudência desta corte, que se firmou no sentido de que a estabilidade do artigo 41 da Constituição aplica-se, tão somente, aos servidores públicos submetidos a uma relação de direito público-administrativo. Creio, por fim, que, em se tratando de recursos extraordinários submetidos ao regime de repercussão geral, a decisão adotada pela corte deve, sim, afetar todas as empresas públicas e sociedades de economia mista de todas as esferas e não apenas a ECT. Com essas breves considerações, eu acompanho o voto do relator para negar provimento ao recurso. Empresa pública, portanto, tem de justificar a dispensa de empregado. Sim, Karina? Eu queria fazer só uma observação. Embora o ministro Joaquim Barbosa tenha dito que negava provimento ao recurso, houve depois uma discussão sobre esse tema e os ministros acabaram decidindo por dar parcial provimento para entender que tem que haver, sim, uma motivação e que o artigo 41 da Constituição, que fala dos servidores públicos que são estáveis após aquele estágio probatório de três anos, não se aplica a essas empresas públicas e sociedades de economia mista. E ficou vencido, nesse caso, o ministro Marco Aurélio. Então, por maioria, acabou se dando um provimento parcial ao recurso extraordinário, embora o ministro Joaquim Barbosa, neste trecho, a gente verificou que ele julgava improcedente. E vamos para um outro tema, como já disse a Karina, lembramos dos chamados juízes classistas. O tema veio ao Plenário do Supremo Tribunal Federal, especificamente sobre o chamado auxílio-moradia para juízes classistas aposentados. Um voto vista do ministro de Astofre em recurso em mandado de segurança 25.841, de relatoria do ministro Gilmar Mendes, Associação Nacional dos Juízes Classistas da Justiça do Trabalho versus União. O recurso contestando um acórdão do Tribunal Superior do Trabalho que entendeu inviável a incorporação da parcela denominada auxílio-moradia aos proventos dos juízes classistas, ordenando que o cálculo dos proventos e pensões desta categoria se desse na forma da lei vigente na época da aposentadoria. Vamos a mais um voto vista, desta vez, do ministro Dias Toffoli. O ministro que fundamentou a edição do ato TST-GP-109-2000, aprovado pela Resolução Administrativa 695-2000 do TST, não criou o direito, mas corrigiu o equívoco ocorrido desde a vigência da Lei nº 8.448-92, que justificou a edição da parcela autônoma de equivalência, a ata da nona sessão administrativa do STF. A própria redação do artigo 3º da Resolução STF-195-2000 indica essa leitura do documento como ato administrativo criado para regulamentar direito pretérito. Prescreve que, embora editado sob a égide da nova disciplina constitucional, seus efeitos deverão respeitar a normatização anterior à promulgação da Emenda Constitucional 19. Artigo 3º. Dê ciência do teor desse ato aos ministros e presidentes dos tribunais superiores e aos embargadores do presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, ante a norma do inciso 5 do 93 da Constituição Federal na redação anterior à Emenda 19. Digo que, deferida sob o mesmo título dos valores reconhecidos na nona sessão administrativa, a saber parcela autônoma de equivalência, também o reflexo do benefício do auxílio de moradia pago aos deputados federais, deveria ter integrado a remuneração dos magistrados desde 1992. E digo que deveria no pretérito, imperfeito, porque devido em quanto direito à equivalência remuneratória desde 1992, o valor somente passou a ser pago em 2000, após a edição da Resolução nº 195. O artigo 5º da Lei nº 9.65598 não teve condão de excluir o direito aos reflexos da parcela autônoma de equivalência existente desde a Lei nº 8.44892, nos proventos e pensões pagos ao juízo temporário da Justiça do Trabalho. Por essas razões, senhor presidente, com a devida venda dos senhores ministros que pensam de maneira diversa, entendo que os magistrados classistas aposentados pelas regras da Lei nº 6.903, de 81, assistem o direito de perceber os reflexos do auxílio de moradia na parcela autônoma de equivalência incidente sobre proventos e pensões e, por isso, concedo parcialmente a segurança, dando provimento em parte ao recurso, nos exatos termos do voto proferido pelo ministro Marco Aurélio. É o voto. E a tese vencedora foi no sentido de que os juízes classistas que atuaram entre 1992 e 1998 têm direito ao auxílio, moradia e entendimento do Supremo Tribunal Federal. E veja no segundo bloco mais destaques da quarta-feira e os destaques da sessão plenária do STF da quinta-feira, aqui em Plenárias. Plenárias está de volta com os destaques da semana no plenário do Supremo Tribunal Federal. Ainda temos destaque da sessão plenária da quarta-feira, dia 20 de março de 2013. O tema Tribunal de Contas da União e Convênios de Saúde, GEAP, é um julgamento conjunto. Apresentação do voto vista do ministro Teori Zavascki no mandado de segurança 25.855. A relatoria do ministro Ayres Brito, já aposentado. Federação Nacional dos Sindicatos de Trabalhadores em Saúde, Trabalho e Previdência Social, Fenaspes, versus Tribunal de Contas da União. E sobre o mesmo tema, julgados ainda oito mandados de segurança. Lembrando que se trata de julgamento conjunto. Os pedidos de segurança foram apresentados contra um acórdão do TCU, Tribunal de Contas da União, que vedou a celebração de convênios de prestação de serviços de assistência à saúde por parte da GEAP, a Fundação de Seguridade Social, com outros órgãos e entidades da administração pública que não os órgãos que participam da sua respectiva gestão. O acórdão impugnado ou atacado afirmou que a GEAP é a pessoa jurídica de direito privado e, em consequência, os seus negócios jurídicos, firmados com os demais órgãos da administração pública, não detentores da qualidade de patrocinadores da entidade, tem natureza jurídica de contrato e não de convênio, razão pela qual não prescindem do competente processo de licitação. Carina, esse processo, esse tema, já voltou, já veio ao plenário do Supremo Tribunal Federal e é uma questão bastante polêmica por conta da própria natureza jurídica da GEAP envolvida neste caso. É, e essa assistência reflete em vários outros servidores que acabavam sendo beneficiados. Mas, nesse caso, o Supremo resolveu aproximadamente oito ou nove mandados de segurança, de uma só vez, ainda nessa semana, na sessão plenária, com o retorno desse voto do ministro Teori, justamente para decidir que a GEAP só pode firmar esses convênios com aqueles órgãos que são os seus próprios patrocinadores, como, por exemplo, Ministério da Saúde, Ministério da Previdência e Data Preve. Para os demais acordos que forem firmados, é necessário licitação. E era justamente essa decisão do TCU que se pretendia, por meio desse recurso e mandado de segurança, ter a reversão do caso aqui no Supremo Tribunal Federal. Mas acabou que o Supremo decidiu dessa forma. A GEAP só pode firmar convênios com esses órgãos patrocinadores. Em relação aos demais, para firmar contrato, é necessário licitação. Pois é, em Petrante sustentou que a GEAP não é instituição tipicamente privada, fato que lhe permitiria firmar convênios com órgãos públicos. O ministro Teori Zavascki votou pela denegação da ordem. A participação no Conselho Deliberativo é condição necessária para legitimar os convênios. Então, está se reconhecendo que essa condição não era exercida. Não existia no caso. O que eu digo é o seguinte, é difícil justificar o deferimento parcial. Com efeito, não se mostra compatível com a natureza da atividade jurisdicional que se desenvolve em mandato de segurança, que é destinado a fazer juízo sobre a existência de um direito líquido e certo, ameaçado ou violado por ato ilegítimo, o alvito expressa no voto do relator, no sentido de concederem parte ao órgão para que seja reconhecido aos órgãos e entidades impetrantes, entre aspas, na companhia de seus próprios servidores, o direito de efetivo a participação no processo de escolha dos membros do Conselho Deliberativo, encarecido pela entidade fechada de autogestão. Fecha aspas. Condição é essa que ainda não ostenta e cuja obtenção depende, entre aspas, de ajustes no Estatuto da GEAP, como reconhece o referido voto. O reconhecimento do direito impõe condição que envolve e modifica a esfera jurídica da GEAP, o que não pode ser imposto senão em demanda em que essa entidade figure como requerida, o que não é o caso. Aqui o provimento parcial importa um provimento contra a GEAP, que não tem nada a ver com esse processo. Essa é que é a verdade, o meu entender. Considerados os fatos e o direito, tais como se apresentam, se apresentavam quando foi proferida a decisão do TCU, aqui atacada, não se pode ver nela qualquer vício e legitimidade, nem se mostra presente direito líquido e certo a ser protegido. Com essas considerações complementares, eu voto também, acompanhando a divergência que é pela denegação da obra. Portanto, Karina, nos nove mandatos de segurança julgados e que voltaram ao julgamento no voto visto do ministro Teori Zavascki, foi mantida a decisão do TCU a respeito dos convênios da GEAP. É, e esses convênios que estavam fora do que decidido pelo TCU, os ministros entenderam ainda que eles continuarão produzindo seus efeitos até a data do término da sua vigência e não poderão ser nem prorrogados e nem renovados. Para tanto, é necessária a licitação. Vamos agora para os destaques da sessão do dia 21 de março de 2013, quinta-feira, começando com o seguinte destaque, inquérito 2984, relatoria do ministro Gilmar Mendes, Ministério Público Federal versus Eduardo Constantino da Cunha, denúncia por ter supostamente o acusado se utilizado de documentos falsos ao postular a juntada de cópias de cinco documentos oficiais, quatro dos quais que seriam falsificados para obter o arquivamento do processo em Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. Vamos rever o voto do relator, ministro Gilmar Mendes. De start, conforme a orientação da jurisprudência da Corte, inquérito 3016, ministro Helen Grace, inquérito 2.126 e 1512 da Relatoria do Ministro Pertense, o dolo, que foi tão bem enfatizado pelo procurador, professor Alexandre de Moraes, é questão, a meu ver, presidente, aqui, a ser dirimida na instrução processual, sendo suficiente a descrição que resulta da peça acusatória. Em caso, com o intuito de apontar o elemento subjetivo do tipo, o uso com o conhecimento da falsidade, descreveu a inicial que o denunciado se associou a L e Jaime, supostos autores da falsificação, com eles participando de reuniões, após as quais os documentos contrafeitos a ele foram entregues para apresentação ao Tribunal de Contas do Estado. Ademais, consigno a denúncia que Eduardo Centino da Cunha foi o único e exclusivo beneficiário da falsificação e do uso dos documentos, na medida em que motivaram o arquivamento de processo administrativo instaurado em seu desfavor. Assim, presidente, entre exposto, atendidos dos requisitos do artigo 41, do Código de Processo Penal, a meu ver, está presente a justa causa para a deflagração da ação penal e, por sua vez, inexistente hipótese de rejeição da denúncia com as vênios e com o respeito que temos pelo professor Alexandre Moraes, eu recebo a denúncia oferecida pelo Procurador-Geral da República, assim eu me manifesto. O ministro Luiz Fux divergiu. Vamos rever o voto. Como diz aqui a doutrina de Mirabete, uma pessoa pode usar um documento falso, agora precisa saber se ela usa um documento falso ciente de que o documento é falso. A parte pode providenciar, pode procurar saber se ela tem, por exemplo, certidões contra ela para poder fazer prova num concurso público. Agora, se essa certidão é verdadeira ou não é verdadeira, isso escapa a percepção dela, tanto mais que, nesse caso específico que eu pude anotar, houve arquivamentos de inquérito policial na origem, arquivamentos de ação de improbidade. Então, eu confesso, sinceramente, que não me ficaria confortável de entender que vamos deixar para o processo falso, a comprovação desse dolo. Está bem, a comprovação profunda desse dolo fica para o processo penal. Agora, a descrição da conduta dolosa na denúncia, no meu modo de ver, ela é essencial para comprovar o conluio entre essas pessoas. Dizer que uma pessoa usou um documento falso é uma coisa. Dizer que uma pessoa usou um documento sabendo que era falso, no meu modo de ver, é outro e completamente diferente. Então, com a devida vênia, eu tenho esse posicionamento de preocupações com o recebimento de denúncia contra autoridades públicas, principalmente na competência originária, eu vou pedir vênia para rejeitar a denúncia por falta do elemento subjetivo do tipo. E a tese vencedora foi no sentido de receber-se a denúncia contra o deputado Eduardo Cunha, deputado federal, por suposto uso de documento falso. Carina, o recebimento de denúncia transforma-se, portanto, o inquérito em ação penal. Isso. Recebida a denúncia, processa-se agora o processo penal contra esse deputado, garantindo-se direito de contraditório, ampla defesa, provas a serem produzidas, porque, como você disse, ele está sendo acusado de supostamente ter utilizado esse documento falso. Os elementos trazidos na denúncia levaram os ministros por maioria, vencido nesse caso o ministro Luiz Fux, Ricardo Lewandowski e Dias Toffoli, que não recebeu a denúncia, mas a maioria que se formou recebeu para apurar melhor aqueles fatos narrados pelo Ministério Público Federal. Outro destaque na sessão plenária da quinta-feira, dia 21 de março, foi também a análise do recebimento da denúncia em outro inquérito, desta vez, 3.218. Relatoria do ministro Gilmar Mendes, também, Ministério Público Federal versus Paulo César Justo Quarteiro. Uma denúncia sobre a ocorrência de delitos previstos nos artigos 146, 147, 163, 268, 288 e 330 do Código Penal Brasileiro. Karina, que delitos são esses? Vários delitos. Na verdade, ele, quando o prefeito de uma cidadezinha em Roraima, ele estaria envolvido com a retirada dos fazendeiros, os arrozeiros da região e teria cometido alguns delitos, como, por exemplo, crime de desobediência, incitação ao crime, ameaça, constrangimento ilegal, dano e também uma suposta formação de quadrilho ou bando, já que ele seria o mentor de toda aquela confusão armada em torno daquela reserva indígena Raposa Serra do Sol. Então, eram vários tipos penais que estariam sendo imputados a este, hoje, parlamentar federal, daí a competência do Supremo para processar e julgar o recebimento ou não dessa denúncia. Trechos do voto do relator ministro Gilmar Mendes. O fato imputado é o denunciado quanto à prática do delito descrito no artigo 163 do Código Penal, é objeto de imputação já levada a efeito nos autos da ação penal 603, o que caracteriza a lito-expendência, como foi também reconhecido. E, nesse caso, impede-se o desenrolar e a existência de um segundo processo para o julgamento de idêntica acusação. Desta, com relação a este delito, crime de dano impõe-se a extinção do processo, aplicando-se por analogia, a meu ver, o disposto no artigo 2675 do CPC. Estou declarando, então, a extinção da pretensão punitiva de estado em relação aos delitos dos artigos 146, 147, 286, 330, com fundamento no artigo 109, incisos 5 e 6 do Código Penal, prescrição, reconheço em relação ao crime de dano imputado na inicial de dependência por conseguindo declarar o quanto a este crime extinto do processo sem exame do mérito, aplicando-se a regra do 2675 do Código de Processo Civil por analogia, e por fim, em face da manifesta inépcia, rejeita a denúncia oferecida em desfavor de Paulo César Justo Quarteira da prática do crime de formação de quadrilha ou bando, nos termos do artigo 3951 do Código de Processo Penal. Carina, prescrição, litispendência e inépcia. Vamos fatiar? É, no caso da inépcia, os ministros julgaram que o Ministério Público não teria trazido maiores elementos, maiores elementos de informação para configurar a formação de quadrilha ou bando. Então, numa suposta alegação apenas de que o parlamentar teria se associado a mais três pessoas e que isso seria o suficiente para processá-lo por formação de quadrilha ou bando, os ministros disseram que realmente havia uma falta de informações e por isso declararam a inépcia da denúncia em relação a essa acusação. litispendência em relação ao dano significa que já haveria um outro processo avaliando, um outro processo penal avaliando o cometimento deste crime. E com relação à maioria dos demais crimes que foram, estavam sendo acusados, esse parlamentar federal, o ministro declarou, assim como já havia solicitado o próprio Ministério Público, e aqui uma situação curiosa, o Ministério Público acusa e ao mesmo tempo ele pede a extinção do processo, na verdade, a extinção da punibilidade em razão da chamada prescrição, ou seja, entre a data do fato e o recebimento da denúncia, já teria-se passado aquele lapso temporal previsto na legislação penal que autorizaria o Estado a processar e julgar em razão daqueles delitos. Então, prescrição, extinção da punibilidade, o Estado não pode mais perseguir criminalmente com relação àquelas determinadas condutas, litispendência em relação à existência já de um outro processo averiguando a questão do dano e a inépcia da denúncia em relação ao crime de formação de quadrilha ou bando, já que não descrita de forma sucinta ou pelo menos com maiores informações pelo Ministério Público. decisão na sessão plenária da quinta-feira entre os destaques portanto da semana que você acaba de ver aqui no nosso programa plenárias de hoje. E já temos encontro marcado próxima semana não, porque nós teremos justamente o período do feriado da Semana Santa e posteriormente retornaremos normalmente com as sessões plenárias e também nosso encontro de final de semana. É, as quartas e quintas-feiras ao vivo com o direto do plenário e no final de semana com plenários. Obrigado pela companhia como sempre. e continue aqui na TV Justiça.